Olá a todos, meu nome é Fernando Fidelix Nunes e neste vídeo falarei com vocês sobre uma obra exigida pelo Pais Dois da Universidade de Brasília, que é o poema Mal Secreto, de Raimundo Corrêa. Antes de fazer, eu gostaria de pedir que vocês se inscrevam no canal e deixem um like no vídeo, para nos ajudar neste projeto de difundir arte, cultura e conhecimento no YouTube de forma bastante acessível para todos. Temos playlists de poemas do Movimento da Pena Capital, sobre livros, sobre reflexões sobre o mundo em geral, e a playlist da qual faz parte este vídeo será relacionada a obras do Pais da UNB. Então, discutiremos várias obras do Pais aqui no canal, se você vai fazer o Pais, seguir este canal pode te ajudar muito. Pronto, vamos às características gerais do Parnasianismo para compreendermos melhor a obra do Raimundo Corrêa. O Parnasianismo e o Simbolismo, gente, de uma maneira geral, foram realização poética da estética realista, sendo que o Simbolismo tem uma tendência maior para a abordagem do subconsciente humano, e o Parnasianismo tem uma abordagem mais ligada à objetividade e à impessoalidade mais racional do ser humano. Isso vai ficar mais claro no decorrer das nossas aulas e com a leitura de textos do Parnasianismo que faremos aqui no canal. E também vocês vão compreender, opondo, de certa maneira, os poemas Mal Secreto, do Raimundo Corrêa, que veremos aqui, com outros poemas do simbolismo, como é o caso de Esmalha, do Afonso Guimarães, que também cai no Pais. Aqui tem outra informação muito importante, é que o Parnasianismo começa no Brasil em 1882, com a publicação de Fanfarras, do escritor Teófilo Dias. E vai, desse prestígio que obtém na década de 1880, esse prestígio vai diminuindo aos poucos, no início do século XX, a partir do pré-modernismo, em 1902, até 1922, com o início do modernismo, quando o prestígio do Parnasianismo começa a cair mais bruscamente na sociedade brasileira. Esse assunto vocês verão melhor no terceiro ano do ensino médio. As características gerais do Parnasianismo são muito importantes para que os estudantes possam compreender de uma maneira mais objetiva alguns princípios estéticos do movimento e, assim, possam interpretar melhor os textos com mais tranquilidade, e não serem tão surpreendidos por algumas interpretações ou recursos estéticos utilizados. Por exemplo, haverá oculto às formas perfeitas, ou seja, a valorização do vocabulário erudito de estruturas clássicas da literatura, como o soneto italiano. Lembrando, o soneto italiano é o soneto mais utilizado pela literatura brasileira até o século XIX. É o soneto clássico que vocês estudam na escola, formado por dois quartetos e dois tercetos. Há outros sonetos, como o soneto inglês, mas não vem ao caso agora, porque os sonetos exigidos pelo Pai para a segunda etapa são todos italianos. E são versos ou decassílabos, com dez sílabas poéticas, ou alexandrinos, com doze sílabas poéticas. Isso, por regra, não quer dizer que todos os poemas escritos no final do século XIX têm necessariamente dez ou doze sílabas poéticas. Mas, de uma maneira geral, foram escritos verbos decassílabos ou alexandrinos. Outra característica muito importante do parnasianismo é que ele apresenta muitas inversões sintáticas, o que pode dificultar o entendimento de alguns poemas por parte dos leitores atuais. Ou seja, se você for ler um poema parnasiano, é absolutamente normal você ter que lê-lo duas, três, quatro, cinco, seis vezes para entendê-lo completamente. Então, a gente não pode ler, em hipótese nenhuma, o soneto parnasiano, com a mesma velocidade, com o mesmo objetivo, que a gente vai ler uma receita de bolo, que a gente vai ler uma postagem em rede social. Não. Precisamos fazer uma leitura atenta, ficarmos atentos à estruturação do texto e para poder interpretá-lo e compreendê-lo de uma maneira mais completa. Então, é necessário sempre fazer uma leitura muito calma, muito concentrada. E nos tempos de hoje, que a atenção se torna um desafio para a juventude, pode ser um excelente exercício para vocês terem uma atenção mais completa, vamos dizer assim, em relação à leitura. Ler o parnasianismo hoje pode ajudar-os bastante nesse processo de aperfeiçoamento da atenção. O parnasianismo também opõe-se ao sentimentalismo romântico, ao sentimentalismo de uma maneira geral, e principalmente ao romântico, por meio de inscrições objetivas e pessoais, acompanhadas, muitas vezes, de reflexões sobre temas universais e conflitos humanos. São certos temas que é uma visão muito próxima do renascimento, do realismo, que está ligada a temas mais gerais da humanidade, os conflitos humanos, o antropocentrismo, o ser humano no centro, por meio de um olhar um pouco mais científico, objetivo, e também em parte impessoal, em relação ao romantismo. Claro, há sempre essa oposição do parnasianismo com o romantismo, por exemplo, que vai ficar mais claro nessa relação com os conflitos e temas universais dos seres humanos. Veremos um bom exemplo. Aqui é um ponto essencial para vocês entenderem o parnasianismo. Por vezes, trata-se de uma poesia artificial ao tratar de temas considerados vazios, como a descrição presente em Vaso Chinês e Vaso Grego, de Alberto de Oliveira. Aqui é um erro muito comum na educação básica brasileira, em relação ao parnasianismo. Alguns professores tratam poetas como Alberto de Oliveira como a regra dentro do parnasianismo. Ou seja, que a poesia artificial e os temas considerados vazios, sem profundidade, sem uma interpretação na toda a vida, foram a regra do parnasianismo. Isso não é verdade, como veremos no poema, no soneto Mal Secreto, do Raimundo Correia. O parnasianismo não se limita a tratar a poesia de maneira artificial e a abordagem de temas considerados vazios. Você não pode ter essa visão. Essa visão é muito limitadora e equivocada, como ficará extremamente clara a partir da leitura do poema Mal Secreto. Em alguns poemas, prevalece a expressão dos sentimentos, principalmente em poemas líricos. Há momentos no parnasianismo em que existe a prevalência da expressão dos sentimentos, principalmente nesses poemas líricos. Os principais nomes do parnasianismo no Brasil foram Alberto de Oliveira, Raimundo Correia, Olavo Bilac, formaram a trilha de parnasiana e a escritora Francisca Júlia, que inclusive tem um poema que também cai no Paes que veremos num vídeo subsequente, num vídeo que ainda gravaremos para este canal. Por fim, é importante destacar que no Brasil, o parnasianismo teve mais prestígio do que o simbolismo. Essa é uma observação a ser feita mais geral para vocês entenderem o contexto do parnasianismo. Vamos aqui a algumas características gerais do Raimundo Correia, que vão perpassar toda a sua obra. Ele ficou muito conhecido por fazer meditações desenganadas sobre a vida. Ou seja, tem um tom, que até volta ao último tópico aqui do slide, desse slide, que por vezes revela uma percepção amarga e pessimista da vida. Isso marca muito o Raimundo Correia, essas reflexões, essa percepção amarga e pessimista, que de certa maneira vai desnudar algumas questões do ser humano de uma maneira muito consistente. Ele é um grande meditador sobre a vida humana, o Raimundo Correia em seus poemas. Ele é muito expressivo na sonoridade de seus versos, como em A Toalha Friíssima dos Lagos, do poema Área Noturna. Aqui é uma observação do crítico literário Alfredo Bose, em que é muito clara essa sonoridade atual, a Toalha Friíssima dos Lagos. Essa Friíssima já dá uma ideia maior de frio, né? Ou seja, da temperatura mais ligada ao frio que ele quer passar essa imagem, ele consegue passar imagens, né? Ele valorizava a expressão, como pode ter ficado claro aí no tópico anterior, ele valorizava a expressão de sinestesias, ou seja, descrevia percepções evocadas a partir dos nossos sentidos. Ele era muito sinestésico, né? Ou seja, a sinestesia está ligada às percepções evocadas a partir dos nossos sentidos, né? Aqui, Friíssima, né? É o sentido de sentir o frio, né? Muito claro. Vamos ao poema, então. Mal Secreto. É um poema que pertence ao livro Sinfonias. Caso não fique tão bom para você lê-lo aqui no vídeo, eu vou deixar na parte da descrição o soneto para vocês terem acesso a ele também. Mal Secreto. Se a cólera que espuma, a dor que mora, na alma destrói cada ilusão que nasce, tudo o que punge, tudo o que devora, coração, no rosto se estampasse. Se se pudesse, o espírito que chora, ver através da máscara da face, quanta gente, talvez, que inveja agora nos causa, então piedade nos causasse. Quanta gente que ri, talvez, consigo, guarda um atroz recôndito inimigo. Como invisível, chaga cancerosa. Quanta gente que ri, talvez existe. Cuja aventura única consiste em parecer aos outros venturosa. Ou seja, é uma grande reflexão sobre como as pessoas omitem suas emoções, né? Omitem sua tristeza para tentar mostrar, por meio da máscara da face, né? Alegria e até levar as pessoas a sentirem inveja. Vamos aqui a análise mais geral do poema, para vocês terem uma ideia boa. Soneto de Cacilo, que segue a métrica e o ritmo clássicos, principalmente os do Renascimento, né? Vocês podem ver aqui, dois quartetos e dois terceiros. Tem esquema de rimas também, que é A, B, A, B, A, B, A, B, C, C, D, E, E, D. Mas faz muito tempo que não caem as rimas, né? Por meio das letras e essa organização das rimas, no país da UNBEM. Então, eu acho que vocês não precisam se preocupar tanto com isso. Mas, fica aqui o comentário só para constar. Tem uma percepção amarga e pessimista típica na obra de Raimundo Correia. Ou seja, essa é a interpretação mais amarga do ser humano, mostrando seu lado mais cínico, seu lado mais, vamos dizer, triste em relação à vida, né? Possui uma reflexão sobre a forma como as pessoas omitem suas angústias e tristezas para a sociedade, principalmente por meio da máscara da face, responsável por apresentar ao mundo uma felicidade falsa. Ou seja, se a gente soubesse o que é que essas pessoas sintam, sentem, quer dizer, ou passam, essas pessoas que inveja agora nos causa, então piedade nos causasse, né? Ou seja, se a gente soubesse como as pessoas são de verdade, o que elas sentem, o que elas passam, talvez a gente não sentisse inveja dessas pessoas que mostram uma felicidade exuberante, que mostram a sociedade, essa máscara da face, né? Esse riso intenso, sempre despreocupado. Não, talvez essas pessoas nos causassem, na verdade, piedade, né? E cuja aventura única, essas pessoas cuja aventura única consiste em parecer aos outros venturosa. Ou seja, a única aventura dessas pessoas é tentar parecer que está tudo bem. E isso tem um link, vamos dizer, uma relação muito grande com a sociedade atual. Vamos ao tópico 4, em que isso vai ficar mais claro. O poema aborda um conflito entre público e privado, que pode dialogar com a relação que muitas pessoas têm com as redes sociais atualmente. Ou seja, as pessoas que têm acesso às redes sociais sabem que é muito comum várias pessoas mostrarem uma vida de amplitude, de felicidade, de riso frouxo, de pessoa completa e tal. Mas essa alegria tão exuberante, tão forte apresentando as redes sociais, às vezes tem um contraste muito grande com a realidade. Ou seja, as pessoas que parecem muito alegres, principalmente nas mídias, né? Que vemos aí pelas redes sociais, Instagram, Facebook, na verdade são pessoas que passam por muita tristeza, têm muitos problemas. Ou seja, para o público se mostra uma imagem, mas na vida privada vive-se outra completamente diferente. Então essa é uma reflexão muito interessante, pode ser inclusive cobrada, além da interpretação dos itens, né? Como os itens do tipo certo e errado, ou múltipla escolha, né? De A a D, pode ser também cobrada na prova de redação. Pode ser utilizado por vocês esse poema como parte do repertório sociocultural na produção de textos, principalmente de caráter dissertativo argumentativo. E tem o fechamento clássico com a chave de ouro. Fechamento com chave de ouro, gente, É uma térmica utilizada desde o Camões, há muito tempo, né? Antes do Camões também tem o Petrarca, mas a chave de ouro é considerada um recurso em que a última estrofe, ou o último verso, fecha o poema com uma interpretação bastante clara e que de certa maneira conclui a maneira como uma conclusão em um texto dissertativo, retoma o que foi dito durante o texto. Só que de uma maneira bastante poética, afinal estamos lendo um poema, não é? Aqui temos, Quanta gente que ri, talvez existe, cuja aventura única consiste em parecer aos outros venturosa. É uma chave de ouro, porque concentra todo o significado do restante do soneto. Ou seja, Quanta gente que ri, talvez existe, cuja aventura única consiste em parecer aos outros venturosas. As pessoas, ou seja, querem parecer aos outros venturosas, ou seja, com uma vida boa, tranquila, felizes, satisfeitos, mas na verdade só estão parecendo aos outros e não estão vivendo esse processo. Pois é, gente, essa foi a análise do poema, foi baseada, essa análise foi baseada no livro História Consisa da Literatura Brasileira, 42ª edição do Alfredo Bosi, e espero ter ajudado muito vocês no Paz. Assim que houver questões desse poema no Paz, que não caiu no Paz de 2019, esse poema, quando cair algum item, alguma questão, eu vou resolver aqui no canal. Tá bom, gente? É isso, até a próxima. Boa leitura para vocês. E leiam com muita atenção o poema, porque se vocês lerem 3, 4, 5, 6, 7 vezes antes da prova e cair esse poema, vocês vão compreender de uma maneira muito mais completa e fácil na hora da prova, com muito menos nervosismo e mais tranquilidade. É isso. tchau, gente. Tchau, gente.